Salve salve motoqueiros e motoqueiras do meu Brasil, tudo bem com vocês? E então pensando em comprar a Yamaha N-Max 160, uma scooter automática que é muito boa, uma excelente custo-benefício. E então, se você está interessado e quer saber quanto ficará as parcelas, além é claro do valor à vista, assista esse vídeo até o final e caso você ainda não me conheça, eu sou Ronaldo Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ronaldo 242, para você conhecer o valor à vista, além é claro dos valores das parcelas no consórcio e no financiamento, assista esse vídeo até o final, deixa aquele like sem mais relação com o seu vídeo. Antes de iniciar esse vídeo, deixa eu agradecer minha amiga Beatriz lá da Motocar Bahia, se você está interessado em comprar sua moto 0km, procure lá nossa amiga Beatriz na Motocar Bahia, na cidade de Bom Jesus da Lapa. E então pessoal, a N-Max 160, ela está disponível em três cores, a Match Black, essa preto fosco, a S-White, a branco metálico e a navy blue, azul metálico. E ela tem um valor sugerido de R$ 15.890,00, esse é o valor sugerido e sem frete. Quando chega na cidade de Bom Jesus da Lapa, ela chega pelo valor de R$ 18.050,00. Precio salgado, hein? Felizmente, a moto nova está muito cara aqui no Brasil, não é verdade, gente? Para você conhecer os valores das parcelas, eu vou mostrar a tela do meu computador, tá ok pessoal? Ok pessoal, estou aqui no site do Consórcio Nacional Yamaha, e para você que tem interesse em saber, é esse site aqui, gente, ó, o yamaha.motor.com.br barra consórcio. Aí aqui é só rolar essa barra. E já temos aqui logo de cara o modelo N-Max 160 ABS. Então gente, ela está disponível em dois planos, o plano nacional, Desce um pouquinho, o plano nacional e o plano top. Pelo plano nacional, suas parcelas ficarão em 25 vezes de R$ 834,86, 36 vezes de R$ 607,06, 50 vezes de R$ 447,33, 60 vezes de R$ 382,98, e em 72 vezes de R$ 331,07. Uma parcela, uma parcela até que é boa, mas é muito tempo você pagando, né gente? A gente inventa de pegar uma parcela em 72 vezes, é complicado, sem falar o seguinte, gente, quando você encara um consórcio assim em 72 vezes, as primeiras parcelas, o primeiro ano, realmente a parcela é essa daí, R$ 331,07. A menos é claro que o modelo, no meio do ano, mude e já vem um novo valor, mas geralmente é assim, o valor continua até o fim do ano, mais ou menos, quando sofre uma alteração. Só que aí, quando você começar por um ano, quando for chegar no final dessa parcela, já estará nos R$ 600,00, com toda certeza desse mundo. Então, você tem que analisar muito bem, antes de fazer um plano de consórcio desse, gente. Até que é bem barato, mas quando chegar no final, uma parcela de R$ 600,00 estará bem pesada. Já no plano nacional, suas parcelas ficarão em 25 vezes de R$ 907,00, R$ 62,00, 36 vezes de R$ 659,97, 50 vezes de R$ 486,32, 60 vezes de R$ 416,35, e em 72 vezes de R$ 359,94. Uma parcelinha interessante, mas é a mesma coisa, viu gente? A diferença entre esses dois planos é o seguinte, plano nacional, você recebe o valor, esse valor R$ 17.659,00, e aqui você acrescenta o valor do frete, e também, gente, você terá que pagar a documentação. Já no plano top, é liberado o valor de R$ 19.198,00, esse valor você usará no emplacamento da sua moto. É aquele dinheirinho que sobe para você emplacar a moto, e é abastecer o tanque e andar bastante, porque essa moto é bem econômica. E então, está curtindo esse vídeo? Deixa aquele like, gente, inscreve-se no nosso canal, toda semana tem vídeos novos para vocês, vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. E também irei trazer alguns vídeos aos sábados, tá ok, pessoal? Então, vamos lá para o financiamento. No financiamento, pelo Santander, a entrada mínima é de R$ 5.415,00. Suas passagens ficarão em 48 vezes de R$ 496,65,00, 36 vezes de R$ 5.584,55,00, 24 vezes de R$ 7.667,83,00, e em 12 meses de R$ 1.340,01,00. Eita! Uma parcelinha bem salgada, não é verdade, gente? Mas vamos ver, mas digamos que você conseguiu uma entrada de R$ 8.000,00. Com R$ 8.000,00 de entrada, suas parcelas ficarão em 48 vezes de R$ 386,43,00, 36 vezes de R$ 460,03,00, uma parcela até que interessante, um tempo razoável, e já dá para você bancar, não é verdade, gente? 24 meses de R$ 612,02,00, 12 meses de R$ 1.080,30,00, é uma parcelinha bem pesada, não é verdade, gente? Mas digamos que você conseguiu dar R$ 10.000,00 de entrada. Com R$ 10.000,00 de entrada, suas parcelas ficarão em 48 vezes de R$ 313,42,00, 36 vezes de R$ 374,57,00, uma parcela até que interessante, né, gente? Já dá para você bancar e ter aquele dinheirinho sobrando para manutenção, que toda moto precisa de manutenção, principalmente as automáticas, viu, gente? O pessoal desleixa muito com a manutenção de moto automática, não sei por quê. 24 vezes de R$ 501,42,00, e em 12 meses de R$ 888,31,00, é, parcelinha bem complicada, né, gente? Você tem que ganhar um salário muito bom. E aí, curtiu o vídeo? Deixou aquele like. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, agradecer a minha amiga Beatriz, lá da Motocar Bahia. Conta a tela, vai aparecer ali na tela para vocês. Tá ok, pessoal? Se você tem alguma sugestão de outras motos que você quer conhecer os valores, deixa aí no comentário. Tá ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado por me ouvir. E até agora, tchau, tchau. E aí